No último vídeo, dei-vos a conhecer a noção de variável aleatória. Na verdade, começámos com uma variável aleatória e depois passámos para dois tipos de variáveis aleatórias. A discreta, que assume um número de contável de valores. Muitas vezes as variáveis aleatórias discretas assumem até um número finito de valores. E há dizer que costumam ser inteiros. Mas não têm de sê-lo. Podem ser, por exemplo, racionais. Depois, há as contínuas. Que podem, à partida, assumir um qualquer valor real. O exemplo de variáveis contínuas que dei foi imaginemos a variável aleatória x. Vou variar um pouco para que vejam que não tem de ser obrigatoriamente sempre x. Imaginemos que temos a variável aleatória y maiúsculo. As variáveis aleatórias são normalmente denotadas com letras maiúsculas. Que representa a quantidade exata de chuva que vai cair amanhã. Falo em chuva porque choveu bastante este ano. A chuva estava a fazer falta. Portanto, até foi uma boa coisa. Já havia seca há um tempo. Portanto, isto é bom. Mas voltemos ao nosso assunto. Uma dada quantidade de chuva amanhã. Não sei qual é a função de distribuição de probabilidade disto. Mas represento uma criada por mim e depois interpretamo-la. Só para que possam analisar variáveis aleatórias contínuas. Vou desenhar uma função de distribuição de probabilidade. Ou, como também lhes chamam, uma função de densidade de probabilidade. Assim. Imaginemos que temos... Deixem-me pensar. Algo mais ou menos assim. Assim mesmo. Não sei bem qual é o valor para esta altura. O eixo dos x representa a quantidade de chuva. Aqui temos 0 milímetros. Isto é 25 milímetros. 50 milímetros. 75 milímetros. E 100 milímetros. Neste eixo, temos alturas. Digamos que o pico é aqui. Sei lá. Digamos que é 0,5. 0,5. E se eu vos perguntasse qual é a probabilidade de y, porque esta é a variável aleatória, ser exatamente 50 milímetros? Qual é a probabilidade disto acontecer? Com base no que sabemos da função de distribuição de probabilidades, para as variáveis aleatórias discretas, faríamos assim. 50 milímetros. É este o caso que nos interessa neste momento. Vou ver aqui em cima e parece que é cerca de 0,5. Diriam, há uma probabilidade de 0,5. E eu responderia, não. Não há uma probabilidade de 0,5. E mesmo antes de fazermos uma interpretação visual, pensemos de uma forma lógica. Qual é a probabilidade de amanhã cair exatamente 50 milímetros de chuva? Não é 50,01, nem 49,99, nem 49,9999, nem 50,000001. É exatamente 50 milímetros de chuva. Nem um único átomo, uma molécula de água, acima ou abaixo da marca dos 50 milímetros. Bem, é basicamente 0. Pode não parecer óbvio, porque estamos sempre a ouvir, ontem à noite a precipitação atingiu os 50 milímetros. Mas pensem, exatamente 50 milímetros. Normalmente, quando a quantidade de chuva é 50,01 milímetros, diz-se que são 50. Mas não, isto aqui não conta. Tem de ser exatamente 50 milímetros. 49,99 já não conta. Normalmente, nem temos instrumentos que nos permitam medir com precisão exatamente 50 milímetros. Nem uma régua tem exatamente 50 milímetros de comprimento. Acabará sempre por haver um átomo a mais aqui ou ali. Portanto, a probabilidade de algo ter uma medida precisa até à infinita casa decimal é zero. A forma como vamos olhar para isto, como uma variável aleatória contínua, consiste em dizer qual é a probabilidade de y ser aproximadamente 50? Assim, costumamos dizer que o valor absoluto de y menos 50 é menor do que uma dada tolerância ou margem de erro, por exemplo, 2. Se isto não vos fizer sentido, isto é o mesmo que dizer qual é a probabilidade de y ser maior do que 48, maior do que 48 e menor do que 52. Estas duas afirmações são equivalentes. Vou deixar-vos a pensar um pouco nisto. Mas agora isto já começa a fazer sentido. Agora temos o intervalo aqui. Queremos todos os y entre 48 e 52. Agora estamos a falar de toda esta área. E aqui a noção de área é crucial. Se quiserem calcular a probabilidade de isto acontecer, terão de prestar atenção à área que está sob esta curva, entre este ponto e este ponto. Para aqueles que vão estudar cálculo na universidade, vão ver que esta área é o chamado integral definido desta função de densidade de probabilidade. Deste ponto a este. De... deixem cá ver, fica sem espaço aqui. Imaginemos que este gráfico... Vou desenhá-lo com outra cor. Se esta linha fosse definida por, sei lá, f de x. Posso chamar-lhe f de x. A probabilidade disto acontecer vai ser igual ao integral, quando estudar em cálculo na universidade, de 48 a 52 de f de x, dx, assumindo que isto é o eixo dos x. É importante ter noção disto. Quando uma variável aleatória assume uma continuidade de valores, ou qualquer valor dentro de um intervalo, a probabilidade de obter um valor exato, por exemplo, precisamente 49,999, é nula. É o mesmo que perguntar qual é a área sob a curva, apenas nesta linha. Ou, ainda mais específico, é o mesmo que perguntar qual é a área de uma linha. Para calcular a área de uma linha, temos de multiplicar a base pela altura. A altura tem alguma dimensão, mas a base, qual é a largura de uma linha? Bem, de acordo com a definição, uma linha não tem largura, portanto, não tem área, ou tem área zero. É do senso comum que a probabilidade de algo com o valor precisa acontecer é nula. A pergunta que devemos formular é, qual é a probabilidade de um nível de precipitação rondar os 50 milímetros? Nesse caso, podemos definir uma área. E se perguntarmos, qual é a probabilidade de um nível de precipitação ficar entre os 25 e os 75 milímetros? A probabilidade será muito maior. Abarcará todo este espectro. Também podemos perguntar, qual é a probabilidade de um nível de precipitação ser inferior a 2 milímetros? Então, calculávamos esta área. Se quisermos saber qual é a probabilidade de termos mais de 100 milímetros de chuva amanhã, começamos aqui e calculamos a área por baixo da curva até ao infinito. Se a curva continuar positiva, até ao infinito. E não deve dar um número infinito. Se desse, a probabilidade não faria sentido. Se a calcularem, deve dar um número finito. Por exemplo, há uma probabilidade de 10% de precipitação amanhã ser superior a 100 milímetros. E tudo isto deve levar a uma conclusão na vossa cabeça. A probabilidade de todos os eventos possíveis não pode ser superior a 100%. Há uma probabilidade 1 que pelo menos um destes eventos ocorra. Basicamente, toda a área sob esta curva tem de ser igual a 1. Se calcularmos o integral de f de x, de zero ao infinito, isto, dx, vai ser igual a 1. Vão perceber isto quando estudarem cálculo na universidade. Por agora, o integral é apenas uma área sob uma dada curva. Podem ver os vídeos correspondentes de cálculo se quiserem aprender. Isto também se aplica a distribuições de probabilidade discretas. Vou desenhar uma. A soma de todas as probabilidades tem de ser igual a 1. No exemplo dos dados, ou melhor, é mais rápido desenhar, no das moedas, a soma das duas probabilidades tem de ser igual a 1. Se isto é 1, isto é 0. x é igual a 1 se sair cara e 0 se sair croa. Cada um destes valores tem de ser 0,5. Ou melhor, não tem. Mas se um for 0,6, o outro terá de ser 0,4. A soma tem de ser sempre igual a 1. Não pode haver uma probabilidade de 60% de sair cara e de 60% de sair croa. Nesse caso, haveria uma probabilidade de 120% de acontecer um dos eventos, o que não faz qualquer sentido. Então, é importante ter a noção que numa função de distribuição de probabilidade, neste caso de variáveis aleatórias discretas, o total da soma tem de ser igual a 1. Neste caso, 0,5 mais 0,5. E neste caso, a área sob o gráfico da função de densidade de probabilidade também tem de ser igual a 1. Bem, o tempo está a esgotar-se. No próximo vídeo, vou ensinar-vos o conceito de valor esperado. Até breve. Tchau. 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 Tchau.